O Verjão! Nossa, 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 o Verjão! Já tá uma marcha ré aqui. Vou passar dentro de uma lagoa, velho. Eu vou filmar pra vocês verem aí. Vão metão cortando no giro. Oh, oh, oh! Vibro! Vibro! Tá chegando, ó. Isso aí tá cheio d'água. Isso aí tá tudo cheio d'água. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Aí, ó. Aí é o mato, ó. E aqui é a varja. Ó, sabe que senão não sai capim pro gato. E aí, ó. 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 Você vai pegar uma visão geral pra vocês verem aqui, ó. Aí, ó. É varja. Isso aqui é tudo água, ó. Vamos roçar aqui pra garcinha, ele é limpa tudo Tá vendo? Isso aqui é porque choveu bastante E aqui é baixo, foi uma gamela assim, ó Aí embolsou a água aí, tá vendo? Aí ó, aqui é tudo pastar já Só que vai formando essa capituva aí, ó Aí não tem jeito do gato pastar Então nós vamos roçar aqui Aí ó, isso aqui é tudo reserva, ó A circa, tá vendo? Olha lá, ó, a circa, tá vendo? Daí pra lá tudo reserva, ó Daí tirou 80 metros da beira do rio, ó E cercou aqui, ó Olha lá, tá vendo? Aí daqui pra cá é pastar do gato, ó Ainda estamos fazendo a roçada aí pra poder melhorar o pasto Voltando por aqui, rapaziada Só pra vocês verem o que a gente está fazendo aí no dia a dia Aqui é bem torto, aqui o trator não roça Certo? Daqui pra cá, mato fechado também não roça Não, aqui não mexe, ó Que beleza, natureza Olha só o pastinho do gato aqui nessa bachada aqui, ó Eles estão roçando Aí tá vendo? Impulsou a água da chuva aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau